Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus de mim Escolhe o mal quem escolhe só, quem disse a Deus ser Deus vê melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixa aqui meu querer Por isso deixa aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde há pra houver Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde há pra houver Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde há pra houver Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde há pra houver Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Barco a vela solto pelo mar Barco a vela solto pelo mar Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor aur cabeça